Olá Felizólogos, tá no ar o podcast mais feliz desse Brasil, aqui a gente só fala de felicidade e pra falar de felicidade, eu estou aqui ao lado de Fábio Flores. Boa tarde, Rossini, boa noite, bom dia, não sei que o ar, eu tô valorizando esse microfone aqui que me faz essa coisa do racho, essa coisa gostosa. É, e hoje a gente tá trazendo, Fábio, um cara que pra mim é o cara mais feliz, aliás, ele faz todo mundo feliz porque além de ele ser o maior imitador desse Brasil, um grande humorista, ele tem um coração maior do que ele e olha que ele é grande, viu? Já tem um coração maior que teve doença de chagas, né? Meu amigo, meu irmão, meu camarada, Pedro Manso, meu irmão, bacana, vou te ver demais, irmão. Rapaz, que alegria estar aqui com vocês, muito obrigado aí por ter... Eu sou que você tava aqui pro Vitória, eu digo não, de jeito nenhum, a gente tem que armar um esquema pra gravar o programa com o Pedro, porque é uma alegria a gente ter aqui, aqui a gente só fala de felicidade, Pedro. Só felicidade, né? A gente entrevista e bate papo com pessoas que são felizes no que fazem, né? É claro que na nossa profissão de humorista, o Fábio também é humorista, é palestrante e tal, e a gente tem que ser feliz pra ser humorista, né? Pra poder fazer as pessoas felizes. E a nossa felicidade começou, né, numa amizade muito bacana, e quando a gente trabalhou junto na escolinha do Gugu. Não, a gente já começou a trabalhar junto no tom, né? Sim, no tom, no tom. Mas aí a sua alegria era tão grande, quando você levantava, ficava ali atrás, que você levantava, eu levava a minha mãozinha aqui atrás, entendeu? Aí você ia empurrar, eu levei lá, eu vibrava, entendeu? Mas eu peidava na sua cara. Esse filho da mãe peidava, rapaz, ó. Eu peidava na minha cara. Aí toda vez que ele levantava, eu de sacanagem aqui, escondido, passava a mão na bunda dele, entendeu? E ele tinha que falar o texto e não podia interromper, pô. Era a cena, não, não era a hora do meu texto, não era a hora do texto do Canto do Manso. O Canto do Manso. Quando ele dava o texto dele, aí tinha hora que ele ficava bravo. Quando ele ficava bravo, eu tinha que reagir. O diretor pedia pra eu reagir, que eu sentava na frente. Aí a minha reação era me levantar da cadeira, eu tomar um susto e ir pro meio do corredor, que era na frente da cadeira de Pedro. Aí o filho da mãe metia a mão na minha bunda, cara. E eu digo, eu vou peidar na cara desse filho da mãe. Mas não deu outra, umas três semanas depois eu... Ele preparou o filho da mãe, rapaz. Comi umas batatas, deixei o negócio, na hora que ele meter a mão, ele vai... Ele meteu a mão e eu... E ele não podia falar. Não podia falar. Acabava a gravação. O microfone captava tudo, né? Capitava tudo. Aí eu comecei a zoar, eu peidava na frente das meninas. Na frente, não esquenta a cabeça não, pô. Pelo amor de Deus. Mério Alexandre, ele é cavalo, o cacau. Não podia ser a mulher do Silvio Santos, a esposa do Silvio Santos, que ele me peidava. Tô te falando, não esquentava a cabeça não. Pedro, assim, a primeira vez que eu te vi na televisão foi no Faustão, cara. Naquele concurso de humorista que teve lá. Foi no Silvio nos 30, 2003. Isso. Tua história do humor começou em 2003 ou você já fazia umas paradas antes? Antes eu trabalhava na TV local e a gente tinha um programa de humor chamado Plantão de Notícias. Era eu, Maurício Menezes, que comandava o programa de humor na Rádio Globo. Daí ele me conheceu... E esse Plantão de Notícias era aquele que era um programa meio policial que brincava com as situações? Também. A gente dava notícias. Tipo a Rádio Novela, né? Tipo a Rádio Novela. Manguaça. Era o Luizinho Campos. Não, o Paulo Ingogó já era da Rádio Tupi, entendeu? Aí eles sim tinham na rádio aquele programa que era na... Até hoje existe, né? Eu me esqueci, dei um branco aqui, mas depois eu vou me lembrar. E o Paulo Ingogó fazia parte desse programa no rádio, só era no rádio. Mas o Plantão de Notícias era na televisão, entendeu? A galera saía da Rádio Globo e ia para gravar esse programa, Plantão de Notícias. E seu lance lá era fazer vozes também? Vozes, isso. Aí tinha um quadro que eu fazia o Marcelo Rezende, entendeu? Outra hora eu imitava o Datena, aí tinha um quadro que eu imitava o Maguila para falar de futebol. E ninguém entendia porra nenhuma. Mas você já imitava o Faustão no rádio, no programa de rádio? Não. Não, isso já era na televisão. Ah, na televisão. Mas eu só passava lá na Record Rio, entendeu? E aí eu imitava o Faustão, entendeu? Também tinha um quadro que eu imitava o Faustão. E na hora do esporte eu tinha um quadro de bola murcha. Então era um cenário pequenininho e todo mundo querendo falar apertado. E tinha um senhor, que eu me esqueci o nome, né? Ele devia ter mais ou menos uns 90 anos de idade. Ele trabalhava na Rádio Globo. E ele fazia um comentarista engraçado demais, que era totalmente desclerosado, entendeu? E aí, poxa, vamos supor, na época, quem estava no auge era Romário. Romário, Bebeto, Renato Gaúcho e tal. E aí o Maurício me disse, bom, agora vamos conversar aqui com fulano de tal e tal. Aí falava com ele, perguntava para ele. O que você achou do jogo de hoje? Porque assim que terminava os clássicos no Rio de Janeiro, o programa ia ao ar. Entendeu? Aí ele, eu gostei para caramba do Vasco, mas o Vasco tinha que colocar o Garrincha. Deixar o Garrincha. O Garrincha tinha morrido há 50 anos atrás. Não era nem do Vasco. Ele era desclerosado, entendeu? Então aquela história do comício que você estava narrando os jogos do Flamengo foi nessa época, então. Antes de você aparecer nacionalmente. Foi antes um pouquinho. Então vamos começar contando essa história. Para mim é uma das histórias mais hilárias. Como é que eu conhecia essa história do Pedro? A gente, quando a gente fazia o show do Tom, o Pedro era contratado, eu recebia cachê. Eu ia de vez em quando. O Pedro ia toda semana. Então era o Pedro, o Tiriri. Você não precisava nem receber o cachê, porque o prêmio que você ganhou, pô. O maior contador de piada do Brasil. Aí o Pedro, a gente saía da gravação e ia para o Hotel Holiday Inn. Holiday Inn, Holiday Inn. A gente ficava no Holiday Inn e os caras, os garçons do Holiday Inn, Fábio, ficavam esperando a gente para poder ouvir as histórias, que a gente não contava piada lá, quando a gente ia jantar. Eles ficavam o restaurante fechado, mas eles esperavam por a gente, lembra? Eles esperavam. Aí era para a gente contar histórias fora do palco, o que acontecia fora. E o Pedro, cara, saiu com essa história. Shaolin se mijava de rir, a gente chorava de rir. Ele contava isso. Verdade. Conta para a gente como foi essa história. Então, eu era bem magrinho, né? Eu era conhecido no bairro, mas não era tão conhecido na cidade toda, em Partido Alferes. E era difícil não ser conhecido, porque a cidade é pequenininha, em Partido Alferes, né? Mas teve um comício e eu fui fazer o humor. Era showmício. Beleza. E eu estou lá fazendo várias imitações e tal. E o pessoal vibrava. Eu imitava o Galvão Bueno. Eu imitava o José Carlos Araújo, na época, né? Jorge Cury, Valdir Amaral. E eu só narrava gol do Flamengo, porque eu sou flamenguista doente, né? Flamenguista roxo. Nisso me chega um bêbado, com rádio toca-fita no braço, porque naquela época tinha aquela onda de roubar toca-fita dos carros, né? E tal. E aí, os caras tiravam os toca-fita e botavam... Toca-fita de bandeja. Isso, toca-fita de bandeja. E botavam debaixo do braço. Chegou um cara com a camisa do Fluminense. E eu lá só... Bola entregada para Zico. Zico tocou para um jogador que é Nunes. Invadiu a área. Vai marcar, apontou, atirou e gol! Flamengo. Flamengo. Deixa comigo, deixando a pelota com o jacadão que é Andrade. Invadiu a área. Fumaça ligou. Tocou o brazinho com a fumaça. Vai marcar, apontou, atirou e gol! 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 Flamengo. E pensou... Torcida do Flamengo, né? E tal. Aí esse cara foi ficando puto da vida. Ele pegou e falou assim, com a camisa do Fluminense. Porra! Ô, negão! Qual é, meu compadre? Tu só sabe narrar gol do Flamengo, porra! Narra um gol do Fluminense aí, porra! Brabo, né? Aí eu peguei, pôs não. José Carlos Araújo. Voltei no Pique da Globo. E olha o implusão de novo. Desce o implusão pela ponte, até que o jogador que é do Ilho, ele se manda e vai embora. Vai, 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 garotinho. Tocou pra Delay. Delay virou na direita. E eu sabia os nomes dos jogadores do Fluminense todos. E ele vibrando. Delay virou pra Cis. Na entrada da área, tocou pro Washington. De cobertura, vai marcar, apontou, atirou e entrou! E ele, ah! Fluminense! Fluminense! Gol! Gol, 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 gol. Do Fluminense! O Washington, o Washington, camisa 9. Aos 45 do segundo tempo. Agora, no placar do Maraca, Flusão 1, Mengão 7. Pô, cara, que noite me dá porrada, meu irmão. Eu vou te jogar esse rádio na cara, filho da puta. Eu vou te pegar, seu macaco. Acabou o convicção do voto, eu vou acabar com o de cara. Ficou bravo, rapaz, ele queria partir pra cima. E eu falei, meu Deus do céu. E nisso tinha uns três bêbados também, que se colheou com ele, entendeu? E tinha um pretinho, rapaz, dessa altura, assim, era o mais abusado. Queria subir o caminhão e tal. E eu olhei a quadra, falei, pô, com um dá pra pegar na mão. Agora, com três... Aí, nisso, rapaz, aquela turma tira dali, tira daqui. Tinha um policial, que era meu amigo, sargento Pires. Entendeu? Um negão grande, ele tava faz anos. E ele tava encostado, assim, no caminhão e ouvindo, sabe, as imitações. Ele era, pô, ele trabalhava no DPO, que eu morava no vizinho. Aí, os caras avançaram pra cima de mim. Aí, ele pegou e falou assim, parou, parou, parou. Mas ninguém sabia que ele era polícia, pô. Os caras não sabiam, entendeu? Aí, os caras, não, porra, eram três, né? Partido pra cima do policial. Quando partido pra cima do policial, o policial encostou assim, ó. Meteu a mão aqui, ó. O tal da faca. A tal da faca e o revólver. Meu irmão, não existe brabo pra ele, não. Quando ele fez assim, ó. Aí, já tinha cinco, já, pra lá me pegar. Quando ele botou assim, ó. Na cara, o mar vermelho abriu. Ele deu um tapaço, assim, no pé da orelha desse camarada que tava com rádio. Que foi rádio pra um lado, cabeça pro outro. E o neguinho, que tava mais violento, desse tamanzinho, baixotinho. Ele tentou correr, mas era... O caminhão tava parado, né? Que era o palco, no palanque. Tava parado naquela estrada de paralepípedo. E que tinha dado uma chuvinha, entendeu? Aquela areinha, juntou, ficou solta em cima daquele paralepípedo. Ele queria correr e não conseguia. Ele começou a sapatear. Aí, ele virou assim. Ficou de bunda pro sargento Pires. O cara calça 45, entendeu? Mas ele deu uma pancada, um chute tão bem dado nesse neguinho, que tão procurando um criolinho até hoje. Não acharam. Aí foi parar todo mundo na delegacia, rapaz. Foi demais, cara. E o comício? Acabou o comício, pô. Mas toda a gente que ele contou essa história, eu choro de rir, cara. Mas aí eu lembrei agora de Shaolin chorando de rir. Você contando a primeira vez que você contou essa história pra gente, cara. Shaolin me amava. Tem uma história do saudoso Shaolin. Shaolin era um amigo da gente demais, né? Era demais. Meu pai. Parceirão. Meu pai, ele. Não sei se você sabe disso. É, parece pra caramba. Aí nós fomos beber e a gente não sabia. A gente tava achando que era um bar. Quando nós entramos, era uma casa de... Onde tinha as meninas, né? Aí eu falei, Shaolin, rapaz. Olha onde a gente entrou, rapaz. E as meninas, olha o Shaolin. Olha o Shaolin. Ah, Pedro Manso. Nossa, toma aqui. Toma aqui. Vamos beber. Gente, eu falei, Shaolin, isso aqui não é um bar, não. Entendeu? Eu vi o Shaolin. Agora nós já estamos aqui. Vamos fazer o seguinte. Vou começar a fazer uma mágica aqui. E ele adorava fazer mágica. Lembra que ele gostava? Onde ele tava? Eu comprova um monte de mágica. Toda semana ele tinha um negócio de mágica. Toda semana ele levava a mágica. Ele tava querendo fazer ser mágico também, né? Botar no show. Então ele usava a gente de cobaia pra mostrar pra gente, né? E tal. E fazia mágica pra caramba. E foi se aperfeiçoar. E aí ele começou a fazer mágica pras meninas, né? E aí pegou o cigarro. E aí o cigarro flutuava. E aí o baralho. Aí, tá vendo aí? Olha aí. Cadê? Olha aí. Tá vendo a carta aí? Olha aí e tal. E tinha do lado uns 30 chineses. Que eles resolveram comemorar o aniversário de um deles ali. Entendeu? E começaram a beber os chineses. E papo vai, papo vem. E Shaolin fazendo as mágicas. E as meninas batendo palmas. É, Shaolin, eu não sou a fã. Ai, que lindo. Acompanho vocês no show do Tom. E tal. E a gente tomando chope. Tomando whisky. Rapaz. De repente saiu a discursão. Aí Shaolin. Pega o moço. Vamos embora porque esses chineses aí estão discutindo. Estão brigando. Vai sair porrada aqui. Tiro. Vamos embora. Eu falei. Então não, Shaolin. Tu é chinês. Tu não fala nada. Tu tem o olho apertado. Mas tu não é chinês. Tu sabe o que eles estão falando. Não sei não, mas eles estão falando alto. Isso é discussão. Vamos embora. Vamos embora. Eu falei não, rapaz. Quando eu falei não. Aí o Coroa levantou. Na mesa. Tinha uma mesa de vidro. Arrancou a mesa assim. Chegou assim no chinês mais novo. No meio da cabeça. Rapaz. Foi paco de vidro para tudo que é lado. Garrapa de whisky. A cabeça do cara. Entendeu? Partiu do meio. Ah, não, minto. O Coroa jogou whisky na cara do chinês. O chinês mais novo. Entendeu? A Shaolin. Eu falei que ia dar merda. Eu que falei. O chinês mais novo. Limpou o olho. E não conseguia abrir. Porque whisky no olho, né? Mas ele lembrou da mesa que era de vidro. Ele pegou aqui assim. Levantou, rapaz. Ele nem olhou. Jogou na cabeça do chinês Coroa. Rapaz. Abriu aquela brecha assim. Que era muito sangue. E um porradeiro generalizado. Aí, rapaz. Era cerveja em cima da gente. Era whisky. Garrafada. Copada. E a gente se protegendo. Falei, Shaolin. Tu é copado, negão. Puta que merda. Rapaz. Vamos embora. E tal. Nisso, Shaolin sumiu no meio da confusão. Eu falei. Caramba. Cadê Shaolin, rapaz? Tô procurando Shaolin. Nada de achar Shaolin. Eu falei. Caramba, rapaz. E o corredor que dava saída. Os chineses foram brigar ali, porra. Eu falei. Como é que eu vou sair, porra? De repente. Eu falei. Pô, mano. Vou ter que sair, porra. Vou procurar Shaolin. Shaolin saiu por ali. Rapaz. Eu botei a mão aqui assim. Me protegi. Eu levei cotovelada. Soco. Entendeu? E saí. Quando eu saí, eu cheguei assim por lá de fora. Perguntei para o senhor que assiste. Vocês viram o Shaolin sair aqui? Não. O Shaolin não saiu não. Tá saindo um brigueiro aí dentro, né? Eu falei. Rapaz. Tem uma briga aqui. Generalizada, rapaz. E, de repente, aquilo é... Pau! Tiro. Eu falei. Pô, puta merda. Mataram o Shaolin. Ah, Shaolin. Meu Deus do céu, rapaz. Falei. Mas amigo tem que ser amigo. Eu vou voltar lá. Voltei lá e nego correndo por cima de mesa. E passa por cima de mesa. Cadeira. Um se escondendo debaixo da mesa. E tal. E eu estou procurando. Aí deram outro tiro. Aí acalmou tudo. Foi nego sem pagar. Chinês entrando dentro do carro. Acabou a briga. Aí eu falei. Cadê o Shaolin? Aí o Shaolin me sai de dentro do banheiro. Pedro Manso! Com duas mulheres assim, né? Aí as mulheres. Gente. Ninguém corta a mão no Shaolin. Ninguém corta o Shaolin. Pedro Manso! Eu estava preocupado com tu, homem. Meu irmão, nosso irmão, cara. Um negócio que você estava fazendo aí que eu fiquei de cara, assim. Eu já tinha visto pela televisão, mas a ver pessoalmente é mais impressionante ainda. Que é o lance do Zé Carlos Araújo, cara. Que é idêntico. É idêntico. Você faz melhor que o Zé Carlos Araújo. Garotinho, o Zé Carlos Araújo. Meu amigo. Ele já teve a oportunidade de fazer na frente dele, cara? Há um tempo atrás eu ia sempre no Maracanã e ficava na cabine da Rádio Globo na época. E ficava imitando ele, imitava os outros comentaristas, né? Inclusive uma vez eu estava jogando o Flamengo e Santo André. Uma decisão da Copa do Brasil que o Flamengo perdeu. Eu lembro dessa decisão. Lembra? Ruim pra caramba. O Abel Braga era o técnico do Flamengo. Não sei dizer, Maracanã lotado e eu lá na cabine. E o Flamengo precisava vencer. Entendeu? E aí terminou o jogo. Na minha cidade o pessoal estava ouvindo pelo rádio, né? Numa padaria. Aí eu tinha um primo que até faleceu. Faleci da orelha. Flamenguista roxo. E ele com o radinho aqui, ó. Entendi. E aí eu imitando o garotinho. Zé Carlos Araújo. E olha o Mengão de novo. Desce o Flamengo pela ponta. Até com o jogador quietinho. Ele se manda e vai embora. Vai, vai, vai. Mais, garotinho. Tocou a pelota ali pro jogador que é Felipe de fora de ar. E um balaço entrou. Gol. Cara, depois eu fiquei sabendo que ele saiu na rua vibrando, sabe? É gol do Flamengo. Porra, é Flamengo. Aí, bicho. Que gol, quase nenhuma, a orelha. Tá no intervalo. É novinha, Pedro Manso, que tá imitando os caras. Olha, filho da Manso. Cara, é muito massa, né, cara? Esse negócio é... Tem história bacana. Não, a gente tem... Eu acho que esse podcast vai ser o mais demorado aqui da história, porque tem história demais. Esse cara tem muita história. Tem muita história. A gente tem um recorde a bater, né? Pra você que não sabe. Um recorde a bater. O Tiago Ventura fez um podcast de 5 horas e 40. Você tem disposição de ficar com a gente pelo menos 7 horas? Tem um ano uma, né, Pedro? Não tem problema. Um ano uma não tem problema, não. Porque aqui é justamente esse papo, essa conversa. Muita gente não sabe, mas você, por exemplo, não sabia. Que Pedro, ele como... Sabe por que é que Pedro é forte e é grande desse jeito aí? Pedro carregava areia, meu irmão. Era carregado de areia. Carregava caminhão de areia, irmão. Tirava no rio e jogava pra cima do caminhão. E os meus irmãos. Foi sofrimento. Na época da vaca gorda, né? Vaca magra. Entendeu? Era aquele frio lá de quase zero grau. Você fazia graça nessa época? Fazia, porque o pessoal que jogava futebol, a molecada na época, iam pra beira do rio, entendeu? Porque tinha um treino de futebol que eu jogava no time da cidade. Aí eles iam pra lá, tardezinha, pra rir, né? Porque eu ficava lá contando histórias. E aí o meu irmão ficava a pé da vida porque eu parava pra contar histórias. Tem negros lá rindo, tá, a molecada. Aí o meu irmão ficava bravo. Aí a molecada pegava a pá, cada um ficava, vamos terminar pra gente ir embora pro treino. E ajudava. Entendeu? Era muito bacana. Eu lembrei de uma história. Agora a gente foi fazer um show no Acre. Não, não. Roraima, eu e Pedro. Foi. Um galá. Shaolin tinha feito lá e a gente foi fazer depois. Foi. Aí o Pedro chegou antes de mim, né? Porque vai lá, viagem, quase um dia de viagem pra você chegar no Acre, lá em Roraima, em Boa Vista. Aí quando eu cheguei de madrugada, o produtor disse, ó, o Pedro já tá dormindo e tal. Eu digo, não, eu vou mandar acordar ele pra fazer uma sacanagem. Aí cheguei na portaria, mandei, deu um DVD meu. O portaria disse, rapaz, eu sou seu fã. Eu digo, toma, um DVD meu pra você, mas eu quero que você ligue lá no quarto do Pedro e fale que eu sou o marido da mulher que ele tá lá. Não, mas ele não tá com mulher nenhuma, não. Eu digo, não, mas pode falar que é porque ele vai morrer de medo. Rapaz, o negão ficou doido, viu? O cara ligou, seu Pedro, tem um homem aqui dizendo que é o marido. Que marido? Eu tô dormindo, rapaz. Tô dormindo, rapaz. Aí o cara insistia. Eu digo, não, eu vou insistir. O cara insistia. Aí com um pedacinho, ele disse, isso é aquele filha da puta daquele Rocinho que tá aí, né? Aí foi cair na pista, falei pro Rocine. Falei, Rocine, Rocine, é ele. Não, e ele, e o Rocine, na época da escolinha do Gugu, ele aprontava com todo mundo. O Eliezer, Paulo Cintura, e quando a gente ia tomar café, o Paulo Cintura, ele ficava regulando todo mundo, principalmente eu e o Rocine, porque ele é todo light, entendeu? E aí eu e o Rocine, a gente combinava, a gente enchia o nosso prato de linguiça, beijo, beijo pra caramba, e ficava aguardando ele chegar pra ver a reação dele. Porra, bicho. Quando ele olhava, meu irmão! Rocine, Rocine, me admiro você, Rocine. Pedro, moço, não, não, não vou comer, não vou, não vou, vocês vão me dar porrada. Ele pegava aquilo ali, rapaz, jogava fora. E aí, pra esses caras que já acostumaram a comer carne, essas coisas, bicho, só de sentir o cheiro do bacon, o cara ia dar uma brulhada nele, né? Não, ele não deixava, né? Cara, aquele lá na escolinha foi muito divertido. Muito. No show do Toro era divertido, mas na escolinha... Não, a escolinha foi, nossa, pelo amor de Deus. Não tinha ciumeira, não tinha briga, não tinha... Não, não tinha, não, cada um na sua, a gente ficava admirando. Fazia o seu texto e a gente tossia cada um pelo outro, né? É, era verdade. Era um negócio muito bom, né? Foi uma fase muito bacana, marcante. Lá na escolinha você fez mais de um personagem? Então, eu era o Pedro Manso, na hora ali eu me transformava no... Toda semana era um, né? Cada semana era um. Cada semana transformava. Ele fazia o texto aí, mas ele já vinha caracterizado aí. Não, eu não sou o Pedro. Que Pedro? Como é que era o negócio? Lembra de algum aí, velho. É, bom, deixa eu agora eu somar aqui o Pedro Manso. Pedro, Pedro Manso. Aí, eu ficava... Cri, 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 cri... Cri, 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 não, não, não. Silvio Santos. Aí, fala, olha só, mas quem é que eu vou chamar? Muito obrigado, professor Gugu. Entendeu? Eu me transformava. Era muito bacana. Era muito legal, cara. E Pedro entrou no segundo ano da escolinha, né? No primeiro ano, Pedro era contratado da Record, mas não fez parte da escolinha. Aí, no segundo ano, trouxeram o Pedro. Aí, deu um... Pô, engrandeceu a escolinha pra caramba com esse cara. Foi muito bacana, né? Foram dois anos maravilhosos. Você, quando fez o lance lá do Faustão, ele se amarrou em você, né? Ele não gosta de gente imitir ele, né? Mas com você ficou de boa, né? Foi porque a imitação foi muito parecida na voz, né? Parecida com a dele, e eu imitei falando o que ele fala. Então, eu não fiz aquela sacanagem. Então, eu não constrangi ele, entendeu? Aí, ele gostou e aí me deu maior moral. Ele te deu relógio? Me deu, me deu um relógio. Tá guardado até hoje. Que ele tem essa manizinha. Oficina del Tempo. Ele tem uma manizinha, uns relógios italianos, que custam um carro. Cada relógio que ele dá de presente lá pros caras. É verdade. Mas aqui tem muita gente que dá relógio também, né, Rocinho? Tem muita gente que dá a roda, né? Não dá nem relógio. Dá a roda no carro. Rocinho, eu sei que isso não vai pra barra. Não, aqui vai tudo pro ar. Então, eu não vou contar, não. Brincadeira, não vai pro ar, não. Corta aí, corta aí. Deixa ele contar. Não, isso aí pode cortar, pô. Pode cortar. Não, isso aí pode cortar, mas eu me lembro... É porque tem palavrão, não pode falar palavrão, né? Não, pode falar o que você quiser aqui, pô. Tem como meditar, né? Aí a gente gravava na escolinha e chegou um período que um cara modelão entrava, né? O cara sarado e tal. E toda hora ele falava, e aí um da gente às vezes não entrava, entendeu? Uma semana era eu, outra semana era Rocinho, outra hora o Paulo Cintura, outra hora o... O Eliezer. O Eliezer e tal. Na outra semana já não entrava. E o garotão entrava sempre, entendeu? E não era ator, não era nada. Aí ele ficou puto com aquilo. Aí, repa, aquilo... O nego percebeu, e falou assim, aí o Paulo Cintura ficou bravo, não todo mundo ficou bravo, não. Pô, você não pode, a gente é um ator de teu nome. Aí o Paulo Cintura... Meu irmão, peraí, 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 como é que pode, meu irmão? Na Nação Profissionais, o garoto chegou agora, ele não é ator, não é engraçado porra nenhuma, meu irmão. Não, tem cu no meio. Tem cu no meio. Tem cu no meio. O Paulo Cintura é profeta, né? Profeta, cara, é um ator muito engraçado, cara. Mas tem um lance interessante lá da escolinha, da época de vocês. Eu esqueci o nome lá do ator, que era o baixinho lá, que era viciado em crack. Seu Eugênio. Seu Eugênio, pô, na figura. Vocês, quando ele ia gravar, ele ia meio doidão? Como é que era esse negócio? Ele ia gravar, ele fumava maconha mesmo, assim, ele levava maconha e mostrava pra gente. Natural. Uma vez eu puxava a calça dele, porra, assim, num filozinho desse tamanho. Eu tenho vídeo, eu tenho vídeo, cara. Eu tenho vídeo, ele nu, cara, ele com pintuzinho, ele... Era um pijama, por baixo da calça, ele tirou a calça, quando eu dou o pijama furado, e o pintuzinho no meio do buraco, sabe? Pois é. Aí eu filmei... Vilmou, porra, mas ele vilmou. Eu tenho outro vídeo dele também, pega a dentadura dele, aí ficava raspando com canivetezinho, botava de novo pra testar, eu tenho esse vídeo também em casa. Muito engraçado. Ele era uma figura, e tinha dia, cara, que ele errava o texto, Pedro, acho que você lembra disso. Mas porque ele tava doidão? Doidão. Aí a gente dizia, eu acho que ele trocou de fornecedor essa semana. Eu acho que um dos momentos mais engraçados da escolinha, a Geisa Arruda, a gente zoava pra caramba com a Geisa, lembra? O nosso. A zoação com a Geisa Arruda era grande. Aí o... Não era o seu Batista, não, era o Salim Muxiba. Salim Muxiba, saudoso. Era uma figura, né? E aí ele era sarcástico, o humor dele era sarcástico pra caramba, né? E teve um dia que ela errou o texto umas dez vezes, ela errava muito o texto, o texto dela era curtida, mas ela errava. Aí parava pra gravar de novo. E aí ela entrava, saía, porque tinha que entrar, ela tinha que entrar e tal. Com a roupa e a roupa, às vezes era espalhafatosa, não dava pra passar na porta, né? Dava um trabalho danado. Aí ela foi e voltou, foi e voltou umas dez vezes aí. Quando errou a décima vez aí, Salim Muxiba disse, professor, quero falar uma coisa. Aí o Gugu disse, o que é, seu Salim? Nós vamos ter um desfalque na escolinha, vamos perder essa menina para a Hollywood. Eu me lembro, eu me lembro. Eu me lembro. O cara parou a gravação, a gente ria e chorava. Ali foi demais, foi incrível. Era um momento muito massa, né, cara? Muito massa. E a gente depois se reunia, aí as meninas de fora, né? Sheila, Cacau também de vez em quando ia, né? Cacau morava no interior de São Paulo, né? Isso. Aí a gente ia pro mesmo hotel, a Sheila, a Cacau... A Mário Alexandre. A Mário Alexandre. A Cida Mendes, né, que faz a concessa. E aí a gente ficava conversando, cara. E aí a gente foi contar, eu e o Pedro, uma história que era do Tiririca. A história do Pochetto. Conta essa história do Pochetto. Porra. A história do Pochetto. Era na época do show do Tom. Ele chegava com a história, olha, vamos fazer o Pochetto. Mas é melhor o Pochetto contando. Ele chamava as meninas, né? E aí, aquela malandragem toda, né? O negócio é o seguinte. Nós estamos com um projeto, tá? Com um programa. Que vai ser maravilhoso. Mas mentira, era só caô. Caô, né? Entendeu? O resto eu não vou contar não, senão... Não, conta aí. Não, não, conta aí. Não, conta. Não, conta, pô. É melhor você contando, pô. Você contando é mais engraçado, cara. Tem gente casada no Prochetto. Tinha gente casada já que tá casada pra hoje. Mas a gente não fazia nada com as meninas. A gente só ia assistir o projeto. É verdade. A gente só ia assistir. Era engraçado. Não, era engraçado demais. Daí o Tom Cavalcante soube da história. O Tom levava aqui dali pro Rá, bicho. Mas vamos falar do projeto. E ninguém falava. Porra, mas até aqui estão sabendo. Que bom projeto é esse aí? Ele levava as meninas. A gente era no hotel da Bela Sintra. Era uma parte hotel. Então tinha o quarto, tinha uma sala e tinha a cozinha. Aí ele chegava lá. Era eu, esse cara. Eu só fui uma vez. Mas o menino parece que participaram outras vezes. Eu, esse cara, Shaolin. Tirulipa. Tirulipa era o rei. E aí, olha, é o seguinte. Vou chamar vocês pro Prochetto. Hoje eu vou apresentar as meninas que vão trabalhar com a gente no Prochetto. Tá bom. Aí as meninas subiam. A gente já tava lá. Esses meninos aqui são churados. A mesa era redonda. Igual essa aqui. A mesa era redonda. A gente ficava os quatro sentados aqui. Era uma reunião. É. A gente ficava os quatro sentados. Shaolin se mijava. Shaolin era besta pra rir demais. Nossa. Aí lá vinha. Tirulipa. Olha, é o seguinte. Vou apresentar as meninas pra vocês. Por favor, meninas. Desfile. Aí a menina desfilava. Agora vamos desfilar de calcinha e sutiã. Pra os meninos ver o corpo, né? Aí as meninas. Não, a gente tá ganhado. Pela aí, pô. Pô. Entendeu? Gente, melhor. Tomar mais uma cervejinha. Um vinhozinho. Tem um whiskyzinho. Né? Pra ficar mais solto. Porque tem que ser assim. O que vocês mostrar aqui vai ser no programa. É uma coisa séria, pô. Entendeu? Porque, pô. Fala nisso, pô. Tem que começar assim. Aí vou tirar. Tá calor, macho. E tirava aí. Aí uma vez ele ficou nu e ia dar tampinha. Da tampinha. Ele tira o líquido. Aí. Aí. Ah, vocês estão acanhados de tirar roupa? Pô. Tem nada a ver não, pô. Aqui, ó. Quer ver? Aí, ó. Tem uma mágica aqui. São sensacional. Tá bom? Estão vendo essa tampinha aqui? Essa chapinha de garrafa? Né? Estão vendo aí? Ó. Está vendo? Ó. Sumiu. Cadê? Cadê? Cadê a chapinha? Onde está? Dentro da camisa. Não está? Estou sem camisa. Vou tirar a calça. Aí tirava a calça. Filho. Cadê? Tinha alguma coisa aqui? Tem? Não tem? Será que está dentro da cueca? Tirava a cueca. Não tem. Mas vocês vão achar agora. Aí eu no cu. Achou! Cara, a gente contou essa história para a menina. A Sheila Carvalho, ela achou tão engraçada, ela ria tanto, que toda vez que chegava uma mulher bonita lá na Record e tal, aí ela fazia, é do projeto, Rocinha? Eu me lembro, eu me lembro. Olha, eu me lembro, é do projeto aí, essa daqui. Muito massa. Muito massa. A gente se divertia demais, cara. Era o negócio. A gente tem muita história junto. Muita, muita história, muita história. Puxa vida. Agora, tem uma história, você contou inclusive na live do Alemão que você fez. O Alemão foi um cara que, assim, meu irmão, que era doido para te conhecer. Eu digo, não, pô, você vai conhecer o Pedro e tal. Não, eu que era louco para conhecê-lo. Aí você falou também. Falei com você, eu falei, rapaz, o Alemão mora aqui no Espírito Santo. Rapaz, eu sou louco para conhecer o Alemão. Sou muito fã do Alemão do Forró, rapaz. Aí o Rocinha, sou amigo dele, pô. Inclusive, ele já falou comigo que gosta de você também, é seu fã. Falei, você está de sacanagem, pô. Verdade, quer ver só? Aí ligou. Aí você me colocou para falar com ele e tal. E a partir daquele momento... Esse cara é amigo pra caramba, cara. É muito legal isso, né, Galvez? Fazer uma amizade. Dois amigos, fazer uma amizade. Três amigos, conseguir fazer um aponte assim, muito legal. E aí você contou a história, que eu queria que você contasse aqui para os nossos web telespectadores, que é muito legal. Que é a história de quando nós fomos fazer um show no navio. Foi no ano que o Shaolin sofreu o acidente. Foi, rapaz. Os shows eram eu, você e o Shaolin. Isso, isso. Aí o Shaolin foi substituído. Olha a ironia do distinto. O Matheus Ceará. O Matheus Ceará foi no lugar do Shaolin. O Matheus não tinha estourado ainda. Não, ninguém conhecia o Matheus Ceará. Ninguém conhecia o Matheus Ceará, não. Eu e o Pedro, na realidade, assim, como o Matheus não fazia sucesso, aí eu e o Pedro fomos escalados para fazer o show no teatro, no teatro do navio, que era 900 lugares. E o Matheus ia fazer o show no Bazinho, que era para 200 pessoas, não era? É verdade. Aí a gente, eu e o Pedro fomos lá, disse, não, de jeito nenhum, você tem que botar o menino para fazer lá também. O cara é bom. Aí o cara é bom. O Matheus já era bom nessa época ou ele estava... Ele sempre foi bom, engatilhando ele. Ele era desenrolado. Só faltava oportunidade, né? Aí, cara, a gente fez... A gente era o rei do navio, né? A gente fez o show no navio e tal, fomos para Buenos Aires. E esse cara, velho... Conta a história, vai. Agora conheça. Não, foi incrível, porque eu e os dois filhos do Rocinho, o Igor e o Hugo, a gente todo dia saía para ir na balada, entendeu? O que eu ganhei no navio, eu paguei de conta daquele filho do caro, porra. E eles bebiam para caramba, rapazes e tal. E eu também. E a gente saía chapado, entendeu? E dançava, pá, 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 pá. E o Rocine dormia mais cedo, né? Porque é casado, né? E tal. Você estava casado no navio? Estava, o Estefânio foi comigo, pô. O Estefânio estava com ele, pô. Aí, fomos para a piscina e um belo... Aí, a gente estava lá conversando, né, e tal. E aí, começamos a pregar mentira, entendeu? Porque passava uma gostosa. Aí, a gente, para instigar o Rocine, a gente fala, rapaz, essa mulher bonita, hein, cara? Olha só. Pô, essa aí estava no biquinho do papai. Estava botando um mole na boate. É. Aquela lá, olha aquela lá, aquela lá. Aquela lá também estava lá. E tal. Boa demais. Que mulher linda. A mulher é uma perfeita, rapaz. O beijo dela é uma coisa. E o Rocine levantou a sobrancelha, né? Aí, beleza. Não, minto. Aí, a gente contando que era animado e tal. Nisso, a Estefânio estava ali, estava perto, né? E tal. Vamos com a gente, o Rocine era animado pra caramba. Pô, a gente bebe, a gente dança pra caramba. Mas não falava nada de mulher. Entendeu? Aí, Rocine, eu vou nessa porra. Eu vou, eu vou com vocês, eu vou. Aí, eu falei, ah, mas Estefânio não vai deixar, né, Estefânio? Lógico que vou, Pedro. Não tem nada a ver. A gente tem um relacionamento aberto. A gente se diverte. A gente se respeita. O mais importante é o respeito entre a gente, né, amor? A gente bebe, a gente conta carasso, né, amor? A gente, assim, beijinho. Aquele amor todo. Aí, começamos a mentirada, entendeu? Rapaz, ontem eu peguei aquela mulata. E o Hugo, olha, eu peguei aquela. Mas o Hugo, na época, se deu bem mesmo, porque ele era solteiro. Não sei se está casado agora. Agora está noivo. Noivo. E aí, rapaz, ele pegou uma gata. Gata, gata, gata. Aí, olha lá, Hugo, é o que você pegou. Hugo, olha lá. Aí, começamos a mentir. Mas só o Hugo que tinha, pega uma linda. Era a mais bonita do navio. E aí, começamos a contar a história. Aí, a mentirada veio e tal. E Rocine, ali e tal. E a gente, olha, que mulher linda. Olha, aquela larva, aquela ali. Olha, que beijo que ela tem e tal. Aí, beleza. Estava tudo certinho, né? Aí, quando foi no outro dia... Aí, Pedrão, ó, passa lá meia-noite. Pode passar meia-noite mexendo lá que está tudo certo. Beleza. Deu meia-noite. Vai eu, o Hugo e o Hugo chamar o Rocine. Batemos na porta. Rocine. Oi, Pedrão. Bora, pô. Agora que a gente já está atrasado, já começou lá a balada. Ô, Pedrão. Peraí, 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 peraí que eu vou. É que eu estou conversando aqui com o Stefani, com o Stefani, com o Stefani e eu estou indo, estou indo. Só que ela está cheia de bobeira. Eita aí, Pedrão. Eita aí, Pedrão. Aí, mas como que a porta não abre, pô? Não, Stefani, chega para lá, pô. Você é bobeira, pô. Você é mentira dos caras, pô. A gente vai lá se divertir, só vai beber, conversar. Não tem nada de mulher, não. Aí, Pedro, Pedrão, o Stefani não quer deixar, não. Aí, abre a porta. Não dá, pô. Ela está deitada aqui. Aí eu olhei assim, abri um pouquinho. A Stefani estava deitada assim no chão. Na porta, a porta não abriste. Com o pé na porta, de cabeça para cá, para a porta não abrir, entendeu? E ela com o pé segurando. Não vai, meu amor. Não vai, meu amor. Tem mulher lá, não vai. Eu falei, mas o relacionamento não é aberto? Não, quando não envolve mulher. Não, você não vai. E não foi, não, Zinho. Foi nem a pau, velho. Foi nada. Quer dizer, mas, pô, nós estragamos, porque a gente começou a pegar um montão de 20 anos. E os filhos dele beberam a cota de cachaça dele toda da balada. Nossa, mãe. Pedro, agora eu vou falar das tuas imitações, cara. Tem alguém que você tentou imitar assim, não conseguiu? E você viu outro imitador imitando e você ficou assim, caramba, esse cara conseguiu e eu não consegui. Ratinho, por exemplo. Você nunca imitou Ratinho? Eu não dou conta de imitar Ratinho. Mas por quê, pô? Você trabalha com ele, ele tá ali do lado todo dia, todo segundo? Parece uma coisa, né? Já tentei fazer... Fazer meia boca, eu faço. Mas eu gosto de levar a imitação perfeita pra televisão. E tem um lance da tua imitação que você mete um DNA nela, que é uma parada que você consegue pegar detalhes da imitação que outros imitadores não conseguiram ainda. Verdade isso. Você vai num ponto diferente dos outros. Diferente. Por exemplo, o Gugu. O Gugu é uma voz fácil, mas eu não imito legal. Se for fazer meia boca, entendeu? Vamos supor, Faustão, domina, né? E atenção, galera, a partir de agora, vamos receber aqui no palco do Domingão do Faustão o rei das piadas, Rocine Macedo! Eita, entendeu? Aí o Gugu. Bom, a partir de agora, nós vamos receber o rei das piadas, Rocine Macedo! Não tá legal, por isso que eu não imito. Entendeu? Por exemplo, o Ratinho, né? Epa! Não tá legal. Tá me entendendo? O lance do Aguinaldo Timóteo foi uma sacada violenta que você teve, né, cara? Foi, rapaz. O Aguinaldo, eu imitava ele e ninguém sabia. Imitava ele cantando, aliás, falando e não cantando. Porque ninguém fazia isso, né? Todo mundo pegava ele cantando, né? O pessoal, quem imitava o Antônio Klemmi imita ele cantando perfeito, mas não sabe falar igual. E ninguém, alguém imitava, mas cantando. Falar, ninguém conseguia imitar o Aguinaldo falando. E aí, eu tive a ideia de imitá-lo. Aí, o Maurício pegou, eu falei assim, a gente tava num churrasco, na Niterói, na casa do Robertinho, na casa do Manguaça, né? O Robertinho foi massagista do Flamengo na época, hoje é massagista do Palmeiras. E aí, tamo lá fazendo churrasco, saiu o assunto do Aguinaldo Timóteo. Eu comecei a imitar o Aguinaldo. Ô, menino! Ô, menino, traga essa linguiça pra mim aí, menino! Me dá uma zinha! Esse churrasco tá maravilhoso! Faz o Maurício. Ô, Pedro, eu tenho um telefone aqui do Aguinaldo, eu vou ligar pra ele? Tu imita ele, porra! Fazer uma sacada, porra! Liga pra ele, porra! Ele é um amigo nosso, porra! E eu não conhecia o Aguinaldo. Aí, ligamos pra casa do Aguinaldo, quem atende? A empregada. Bosnão! Alô, menina! Como vai? Tudo bem? Quem tá falando? É o seu patrão, o Aguinaldo Timóteo. Como estão as coisas aí na minha casa? Estou chegando pela manhã e gostaria de saber se tá tudo bem. Mas, Aguinaldo, tá estranho, Aguinaldo? Aguinaldo, mas o senhor está dormindo. Você está completamente equivocada. Eu estou em São Paulo e vou sair amanhã bem cedo, no primeiro voo. E amanhã cedinho estarei aí. E quero que você deixe a cama arrumada porque o crioulo aqui tá cansado. O crioulo aqui tá cansado. Ela, ai meu Deus, eu tô ficando louca, meu Deus. Não, 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 não pode, não pode. O Aguinaldo tá aqui, mas o Aguinaldo... Ô, menina! O que que tá acontecendo, menina? Aí, Aguinaldo, só um minuto, só um minuto, só um minuto. Ela abriu a porta do quarto do Aguinaldo. O Aguinaldo ficou puto porque ele tava acordado. Tava dormindo, né? Ele acordou ele de repente. Passou o telefone pro Aguinaldo. O Aguinaldo brigando com ela, entendeu? Mas que porra você me acordar a essa hora? Sabe que eu não gosto? Não, porque eu tenho uma pessoa aqui que tá falando que é o senhor e tal. Se passando por mim, isso deve ser alguma falcatrua. Me dá um telefone. Alô. Alô. Boa tarde, aqui é o Aguinaldo Timóteo, o maior cantor do Brasil. Ele é... Quem é o Aguinaldo que tá me imitando? A voz é igual, Maruinaldo. A voz do crioulo tá muito afinada, mas não cante igual a mim. Quero ver cantar igual a mim. Se eu demoro, modo a que eu vou morrer. Cante aí que eu quero ver. Tem que cantar. Aí, cara, eu falei, olha, aqui é o Pedro Manso, tô aqui com o Maurício Menezes. Ele, cara, ele ficou rindo uns 10 minutos. Ficou rindo. E o cara acordar de bom humor, né, que é um negócio, se acordar, você fica puto, né? Puto, mas aí quando ele viu, ninguém imitava ele, quando ele viu a voz dele conversando com ele, entendeu? E a mulher espantada, entendeu? Foi uma cena hilária, entendeu? O mais legal do Aguinaldo Timóteo é que ele é um cara divertido mesmo. Divertido pra caramba. Eu fiz uma pegadinha com ele, cara, e assim, a pegadinha, ele me xingou a porra toda. A pegadinha foi até no CD e tal. E depois de muitos anos, eu encontrei com ele no show do Tom, ele tava participando lá com a gente. E aí eu fui no camarim dele, né, falei com o sobrinho dele primeiro, depois fui no camarim dele conversar com ele. Foi. Sobrinho mesmo? E aí eu cheguei lá, me apresentei, falei que eu era o Tom dos Coros e tal, ele... Ô, menino, então foi você que me sacaneou, menino? Vem botar dois mil reais no meu show, menino? Pô, pelo amor de Deus. E eu estava lá nesse dia. Não, me ocorreu uma parada aqui, bicho, muito doida, que eu imaginei aqui agora. A gente podia aproveitar e dar um trote de Aguinaldo em alguém da televisão que é do Espírito Santo, ligar pra Fuli, pra ver se consegue botar ele no balanço geral. Fuli, rapaz, figura. Dá tempo de dar ao banheiro um minutinho? Dá, pode ir, pode ir. Pode ir, cara. Não é pra cagar, não. Aqui, ó. Vai cagar, Pedro? Não, não é pra cagar, não. É pra mijar, né? Pedro agora voltando da cagada que ele foi dar lá no banheiro. Foi, foi. Mas foi rápido. Um download, né? E quando você foi lá no banheiro, a gente ficou pensando aqui, Matutânio e Fábio, e a gente chegou à conclusão que você deveria ligar, eu até coloquei o número aí no seu telefone. Perfeito. Ligar pro Edu Henning. Edu Henning é um ex-apresentador aqui da TV Gazeta, que era a Gula Local. E ele é apaixonado pelos Beatles e fez várias lives desde que começou a pandemia, mas não convidou o Agnaldo Timóteo pra fazer uma live. Então, por favor, diga que é... Faça você, às vezes, o Agnaldo Timóteo e diga que você tá revoltado porque não fez live com ele. Edu Henning. Chama de Edu que ele é... Viva a voz, hein? Alô, senhor Edu? Viva a voz. Só um minutinho, por favor, que é o Marcelo Timóteo. O senhor tá podendo falar? Pode falar, por favor. Tá só um minutinho, por favor. Boa tarde, senhor Edu. Boa tarde. Agnaldo Timóteo falando. Timóteo, como é que você tá? Tudo bem, menino? Tô bem. Prazer imenso estar falando com a sua pessoa, uma pessoa que é subrespeitada na cidade de Capixaba. E o motivo da minha ligação é pra fazer uma reclamação. Então, vamos lá. Devido ao sucesso que Vossa Excelência fez na TV e agora nas lives, convidou todos os colegas da Jovem Guarda, mas esqueceu do crioulo aqui, malandro. Eu te liguei, mandou seu, mandei recado pra você, se telefonei a peça, Timóteo. Mas como assim? Mas ninguém me deu recado? Mandei pelo WhatsApp, eu escrevi pro e-mail que eu tenho seu. Mandou pro meu e-mail? É, mandei. Mas que barbaridade. Ô Marcos, ô Marcos, só um minuto, ô Marcos, que palhaçada é essa que o Edu tá dizendo que ele me fez um convite? Ah, tio, não tem registrado não, não tem registrado não, tio. Olha, ô Edu, eu vou colocar no Viva Voz aqui e fale com o Marcos aqui, o Marcos é meu assessor e tá dizendo que isso é uma barbaridade. Não, mas vamos lá, vamos lá, deixa eu explicar. Eu escrevi pro e-mail que eu tenho, não sei se ainda é o e-mail atual seu. Ah! Eu tenho mandado alguma coisa, mas e mandei recado com o telefone, pelo WhatsApp, que depois eu vi que você tinha um outro telefone com a outra fotografia. Eu mudei de número porque um vagabundo lá de São Paulo, que estava se passando por mim, inclusive eu vou colocar na imprensa, porque ele fez uma baita de uma sacanagem comigo, roubou as minhas redes sociais, o meu Instagram, Facebook e YouTube. Que isso, rapaz? Isso é uma coisa muito grave. Muito, muito, mas olha só, Timóteo, eu tô agora me preparando pra voltar a fazer as lives que eu parei. Correto. Aí eu gostaria muito se você, esse telefone que eu tô usando é do Marcos? Esse telefone aqui é do Marcos. Depois eu vou te passar o meu pessoal, é porque é um vagabundo, o vagabundo do menino que trabalhava comigo em São Paulo, ele me hackeou, me roubou, fez uma barbaridade comigo. Mas depois eu vou te passar o meu telefone novo. Inicialmente eu vou anotar esse do Marcos, vou anotar Marcos Agnaldo. Marcos Timóteo. Deixa comigo, deixa comigo e a gente vai se falar. Eu achei estranho porque você é fã dos Beatles e modéstia a parte, nada contra os Beatles, mas eu sou bem melhor do que os Beatles, malandro. Achei uma barbaridade. O Edu chamar todos os meninos da Jovem Guarda e deixar o vagabundo do Timóteo de fora. De forma alguma, vamos fazer barulho juntos. Ah, eu imaginei, o Brasil inteiro gosta do crioulo, menos os capixabas, isso é uma barbaridade. Eu sou seu fã, você sabe disso, eu adoro você. Muito obrigado, vamos começar. Eu estou lançando um novo CD que eu falo da pandemia e uma música maravilhosa, que é praticamente um hino e devido toda essa confusão que armaram contra o Anderson do Molejo, uma pessoa maravilhosa. Eu vou regravar em outro ritmo, em outros ritmos, as músicas do Anderson do Molejo, que está passando por uma situação constrangedora, dessa baita, dessa covardia que fizeram com o meu amigo antes do Anderson Leonardo. E é uma figura muito boa, o Anderson, não é? Barbaridade, um excelente cantor, na verdade só porque ele comeu do, 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 do viado, o viado que deu, deu porque ele quis. Se ele tivesse me dado, eu teria comido também, ele deu porque quis agora para falar que foi estuprado, foi estuprado do cacete, foi estuprado do cacete, como é que o menino vai com o cantor para o motel e vai dizer que vai ser estuprado. O Edu, tem duas pessoas aqui que querem falar com você, só um minuto, por favor. Um beijo menino, sou muito seu fã, aguardo o contato que eu quero participar dessa live, um beijo. Ok, ok Edu, só um minuto, por favor. Beijo. Olha, eu não queria dizer não, mas você acabou de participar da pegadinha dos coros, é que é Rocine, doido dos coros. O Fábio aqui também está comigo nessa, esse fim do arrego. Quem está falando é o Pedro Manso, porra, vai falar com você agora aqui. Fala Edu. Tudo bom, Edu? Tudo bem, graças a Deus, meu amigo, que bom falar com você. A última vez que eu vi você, a gente conversou rapidamente, foi na porta do Pirão. Foi, poxa. Olha que lugar torrento, hein. Rapaz, verdade, quem me apresentou o Pirão na época foi o Rocine. Gente boníssima, né? É um que não vale nada esse tal de Rocine. Não, ele, rapaz, ele me colocou nessa enrascada aqui, vamos fazer uma pegadinha com o Edu e tal, porra, rapaz. Ele que deu essa ideia toda aqui, ó. Você não vale nada, você não vale nada. Edu, que bom falar. Muito bom, muito bom. A imitação é perfeita. Muito obrigado, Edu. Não tem que colocar nada e tirar a mesa. Agora, quando vai no Anderson do Bolê, ele é muito bom. Muito obrigado, Edu. Um beijo para você, menino. Cuida aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Edu. Cara, sensacional, Pedro. Eu estou chorando aqui, né? Chorando. Nossa, eu também comi aqui. Muito bom, irmão. Muito bom, cara. Agora, Pedro, esse momento, eu guardei esse momento aqui depois dessa alegria toda. Bacana, né? Para a gente falar de um assunto que eu presenciei na época, eu estava junto com você naquela época, a gente estava trabalhando junto, do show do Tom, e foi um período muito difícil da tua vida, assim, porque você se decepcionou com um cara que era teu amigo para caramba. Pô, eu me considerava o melhor amigo dele, né, essa pessoa, mas, infelizmente, ele, eu não sei se foi um espírito maligno, não sei. E é uma coisa que você nunca contou em público, assim, né, cara, e eu te pedi para contar aqui agora, porque eu acho que é interessante, né, que você já perdoou, né, você... Não, está perdoado, está perdoado. Eu vou falar, posso falar o nome aqui da pessoa? Pô, você que sabe, mas vai dar polêmica. É o Tiririca, né, e assim, a pedido do Tirulipa, você o perdoou, né? Foi verdade. Tirulipa é um dos caras mais maravilhosos que a gente conhece, né? Um dos caras mais geniais que eu conheci na minha vida, chama-se Tirulipa. De um coração também muito grande, né? Nossa, o Tirulipa, eu sou fã do Tirulipa, tanto no pessoal quanto no profissional. Ele é melhor do que o pai em tudo, né, profissionalmente, pessoalmente, em todos os sentidos, né? E aí, o Tiririca, que era seu amigo, estava passando por um momento difícil, em depressão, eu acompanhei tudo isso e pediu para ir... Mas ele estava em depressão no auge da carreira ou numa fase ruim, assim? Não, estava no auge, na época do show do Tânio, ele estava estourado, pô. Mas ele tinha saído da Praça é Nossa porque não tinha contrato? Mas ele foi contratado pela Record com salário bom, pô. E ele chegou lá bem, ele estava na fase do sucesso? Estava bem pra caramba, estourado, né? Estava estourado, ele estava vindo da Praça é Nossa na época, ele estava no auge, ele era o principal da Praça é Nossa. Naquela época, os estourados daquela época eram o Pedro, o Tiririca e o Shaolin, pô. Eram os três mais estourados do Brasil aqui naquela época, não era, Pedro? Naquela época, sim. Era uma coisa, assim, fenomenal, cara. E aí, um detalhe importante, ele estava passando por um período depressivo, e aí pediu o Pedro para ele passar o final de semana lá na casa do Pedro, em partir da oferta. Ele morava no Rio naquela época, né? Morava ou mora, não sei. Não, agora parece que ele está no Ceará, num sítio lá que ele tem no Ceará. É, não sei, eu não sei, nunca mais tive contato. E aí, irmão, ele na... aí eu queria que você contasse esse momento aí. Ô, Silvio, eu não queria contar isso, rapaz. Não, mas eu acho que é necessário, eu acho que é um momento, assim, que conta do teu jeito. Na verdade, ele não estava depressivo, coisa nenhuma, né? Ali, eu usando de boa fé, e aí, como amigo, né, e tal, ele falou que estava com depressão. E aí, ele foi para a minha casa, e aí, infelizmente, aconteceu dele fazer aquilo tudo, né? Entendeu? Eu não queria nunca contar isso aí, mas... Aí, ele falou que eu tinha várias mulheres em São Paulo, falou para a minha própria mulher, e depois que eu andou a minha mulher, mas... Deus... Ele sabe de todas as coisas, né? Eu fiquei muito decepcionado, né? A minha mulher é muito séria, é uma serva de Deus, esperou ele ir embora, e aí me contou tudo, mas... Foi uma coisa que ficou em dúvida, né? Quase que termina o meu casamento, porque ela não... Como é que ele vai falar uma coisa? Eu tinha várias mulheres que eu gastava meu dinheiro todo com prostituição, e aí... E depois ainda cantou a minha mulher. Mas eu não fui o primeiro, porque teve outros humoristas também que ele cantou, que falaram comigo na época, mas está perdoado. Cara, eu me lembro de uma cena, Fábio, assim, isso é um assunto que... Eu pedi para o Pedro tocar, porque é um assunto muito sério, né? É claro que o Pedro perdoou, mas foi um ano, assim, de... O Pedro estava com muito ódio, assim... Estava, estava, estava. Eu via o Pedro muito... De uma forma que eu nunca tinha visto, né? Porque o Pedro é um cara muito bacana, um cara muito... Do bem. Do coração maior do que ele, como eu já falei no início aqui, um cara do bem e tal. E o Pedro era muito triste, o Pedro dizia, se eu pegar ele aqui, eu mato ele. Que eu não sou capaz de... O Pedro foi falar com a diretoria da Record naquela época. Foi, na época, foi. E assim, eles passaram a gravar um dia separado do outro, eles não podiam gravar juntos. E aí eu lembro que um dia eu estava no camarim com o Pedro e com o Maguila, e aí o Tiririca passou. Cara, esse homem, ele se transformou, cara. Ele levantou e queria ir bater no Tiririca. Aí eu... Como é que eu ia segurar um negão desse tamanho aqui? Não tinha como, né, meu irmão? Quando eu levantei, aí eu digo, não, Pedro, você não vai não. Não, aí Maguila passou na frente dele e disse, você não vai de jeito nenhum. Foi, foi. Aí Maguila que segurou o negão. Porque ele queria ir lá. Verdade. E assim, seria uma coisa muito ruim para os dois, né? Porque o Pedro iria se prejudicar profissionalmente e também iria prejudicar o Tiririca. E aí terminou que isso, o Tom conseguiu fazer uma... Na época, na época, todo mundo ficou revoltado, né? Mas todo mundo ficou... O Chaolin ficou revoltado, o próprio Maguila ficou revoltado, o Alexandre Frota ficou revoltado, você ficou... Eu fiquei, até hoje, assim, eu sou meio assim com ele por causa disso. É, porque eu perdi aquela confiança. Eu acho que o amigo, quando trata-se de família, família é a coisa mais sagrada do mundo. Eu nunca, nunca pensei... Eu nunca ia tocar nesse assunto, né? Você vê quantos anos faz. Mas o Rocine, o Rocine puxou, né? E foi uma das tristezas que eu tive, assim, no meio artístico, né? Foi a única tristeza que eu tive na minha vida, no meio artístico, foi essa. Você teve com ele pessoalmente, depois disso tudo? Sim, depois, aí, um ano depois, eu estava sentado no Hotel Holiday Inn, lá em São Paulo, eu, o Neguinho da Beija-Flor, e o que me estava arrumando, rapaz. Mas, filho daquele ator... L. Johnson? Não, que ele fazia o Soror, rapaz, fugiu aqui. Fazia o Romário na escolinha do professor Raimundo. O pai dele era aquele personagem da praça. Moço! Era o coronel. Arnô Rodrigues? Arnô Rodrigues, o querido do Arnô Rodrigues era o Arnô Júnior. Aí, estava lá, ele chegou chorando, o Tirolipa trouxe, o Tirolipa implorou. Pô, Pedro, perdoa meu pai, o pai está assim, está com depressão, ele está muito arrependido do que fez e tal. E ele quer te pedir perdão, pelo amor de Deus e tal. Em nome da nossa amizade aí, foi, trouxe, ele se ajoelhou, pediu perdão e tal, e chorou. Aí, o Neguinho da Beija-Flor ficou espantado, estava assim e tal. Aí, eu falei, não, você está perdoado, né? Mas, amizade nunca mais vai ser a mesma, né? Se fosse qualquer coisa, mas família, família. Assim como nós somos amigos, eles eram amigos. Ele, o Chaulinho, o Tiririca, eram muito amigos, porque eles estavam todos no final de semana gravando. Depois surgiu o Tirolipa lá e tal. Mas, eles eram muito amigos, muito parceiros. Então, foi uma coisa muito decepcionante. E aqui, a gente só fala de felicidade. Esse podcast foi criado para isso, né, Fábio? Essa é a ideia. Mas, é um momento para a gente poder falar também de perdão, né? Porque, depois de uma situação dessa, o Pedro perdoou, né? De verdade, está perdoado. Por isso que ele está contando, né? Porque perdoou. E eu acho que a felicidade, ela parte do pressuposto do perdão, né? Você fala muito disso também, né? Que, se a gente não consegue perdoar, cara, você não consegue ser feliz. É aquela história, quando você está odiando alguém, Você está tomando um veneno, é como se você quer matar o outro e você que toma o veneno. Porque o mal fica ali dentro de você. Fica remoendo, remoendo. Você olha para a pessoa, vem tudo de novo. As pessoas estão fracas de espírito, né? Deixam o espírito do mal entrar, entendeu? Como é que eu sou? Eu sou amigo do Rossini, né? Amigo de muitos anos. Aí, eu vou na casa do Rossini, ele me chama, me convida. Aí, eu vou com segundas intenções, pô, para cantar a esposa dele, pô. Isso é coisa do demônio. Nenhum demônio tem coragem de fazer uma coisa dessa. Está me entendendo? Não tem lógica você desrespeitar, pô. A esposa de um amigo, pô. Dentro da casa dele. Dentro da casa. Foi, entendeu? Então, isso aí, aquilo dali. E, se eu pego assim, se a minha esposa tivesse me contado na hora, ali, ela foi sábia. Ela me falou depois que ele foi embora, olha. Ele contou, falou isso, isso, isso. Depois, ele me encantou. Eu falei, ele te encantou? Cantou. E falou isso, 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 isso. Se eu pego, aí, meu irmão... O Pedro estava muito transtornado, assim. Estava, estava, estava. Fiquei um ano, um ano para sair esse ódio. Foi difícil. Graças a Deus, estou livre. Então, toma mais um vídeo aqui, para a gente poder chegar na parte final aqui. Eu nunca contei isso em programa de televisão nenhum. Eu sei, eu sei disso. Eu fico muito honrado de você ter contado aqui para a gente, para os nossos web e telespectadores, para que as pessoas saberem. E, assim, ele pode ter mudado, a gente espera que ele tenha mudado. O Brasil todo é fã dele, inclusive nós. Um grande profissional, uma pena. Mas é uma situação que a gente realmente precisa relatar. Porque é para depois que um dia acontecer, não sei o quê. Mas, porra, a gente sabia e não falou. Então, acho que é interessante que isso seja relatado. Mas é passado. Vamos deixar isso para lá e vamos lembrar de coisa boa. Verdade. De uma outra coisa boa antes do Fábio. Você quer fazer alguma pergunta? Não, é. Só nessa vibe. Nessa época você já era evangélico? Nessa época, não me lembro. Que hoje em dia você se identifica como cristão, não é? Eu não tenho ido à igreja, até mesmo por conta da pandemia. Mas eu estou um pouco afastado. Tem um tempinho que eu não vou à igreja. Mas você não ministra na Igreja Mundial? Você não é o apóstolo? Bom, aí quando eu estou imitando, sim. Eu ministro dentro e fora da igreja. Mas eu tenho, assim, a minha fé com Deus é muito grande. E eu acho que Deus, para mim, é tudo. É a coisa mais importante no mundo, nessa vida, chama-se Deus. Não tem a dúvida. Qual foi a maior prova de que Deus existe e que você teve na vida? Alguma coisa aconteceu você aproveitando? De estar vivo, não é? Mas teve um episódio, alguma coisa? Eu acho que você vai concordar comigo. E, para mim, a maior prova que Deus existe foi Shaolin. Shaolin, a gente acompanhou os cinco anos que ele passou lá. Você foi fazer alguns shows em Campina Grande, eu também fui. E a gente ia visitar toda a vida que a gente ia a Campina Grande. Lembra? É verdade. E ele recebia o salário da Record. A Record manteve o contrato dele mesmo. O contrato mesmo sendo PJPJ. A Record mantinha o contrato. Conta da repercussão nacional, que deu a história do acidente do Shaolin e tal. E a Record manteve o contrato, que era o que sustentava Shaolin daquela forma. O que mantinha os profissionais que cuidavam dele e tal. Com Laodicea lá, que foi uma guerreira. Nossa, poxa, Laodicea é fantástico. E o Lucas Veloso, filho do Shaolin, que hoje é um sucesso nacional e tal. O Lucas não queria fazer humor, ele não fazia humor. Tocava guitarra e tal. E o Shaolin tinha até decepção por conta disso. É verdade. E aí o Lucas começou a se interessar por humor. E logo em seguida, depois de uns 5 anos, a filha do Shaolin casou a irmã do Lucas. Casou. E nisso, quando ela casou, o Lucas já estava fazendo show. Já estava ganhando dinheiro. Já conseguia manter a família com o que ele estava ganhando. Fazia 5 anos. Dois meses depois que a filha do Shaolin casou, ele morreu. Então quer dizer, Deus esperou o tempo. Deu o tempo para que a família pudesse se estruturar. Para poder levar a Shaolin. Então, para mim, foi a maior prova que Deus existe. Foi aquela situação do Shaolin. Porque eu vi pessoalmente, como você viu. A gente ia lá, Laodicea recebia a gente com o maior carinho. Então, eu não sei se para Pedro foi a mesma coisa. Foi muito para nós. A percepção foi a mesma, mas para mim foi o cara. Assim, o Shaolin foi um dos caras mais importantes na televisão, na minha vida. Foi o Shaolin. Porque o Shaolin, ele era um cara muito puro. E não tinha um dia que ele não me ligava. Antes ele não se falava. Todo dia ele me ligava. Pedro, Pedro Manso. Quando ele chegava em São Paulo para gravar, a primeira coisa que ele fazia era me ligar. Pedro, já chegou? Negão. Cadê? Aqui, vem, aqui, vem. Vocês fizeram um programa junto, né? Vocês tinham um programa junto na Record. Fizeram o Sorria e você está na Record. E a gente foi líder de audiência. Dava mais de Bob do que o Falsão no domingo. Que era um programa linkado ao programa da Eliana. O Sorria e você está na Record. A gente ganhava na audiência do Faustão. Entendeu? Mas aí surgiram ciúmes. Entendeu? Deixa para lá. Eu lembro de uma vez recente agora que eu me assustei contigo, velho. Foi que você virou reportagem da Sônia Abrão. E quando a pessoa entra na Sônia Abrão é obituário, né? Foi a época que você foi fazer uma cirurgia. Aí a Sônia Abrão repercutiu. Vai para a Sônia Abrão e mais três ou quatro dias para morrer. Porque ela tem um negócio com a morte que é brincadeira. Uma verdade ali foram os piores momentos da minha vida, né? Eu fiz uma cirurgia para retirada de cálculo renal. Uma coisa simples. Fiz a segunda. E aí a terceira eu descobri um outro cálculo renal. O médico deixou, não sei como. Ele tirou. Nove meses depois tinha outra gigante e no canal ureter. Aí foi tirar. O médico tirou. Não sei o que aconteceu. Eu sei que ele tirou. Não tinha mais nada no rim. E de repente o meu rim começou a parar de funcionar. O rim direito. Então teve um estreitamento do canal ureter. E aí o meu rim ficou sem função. E aí o médico demorou muito para tomar a decisão que tinha que operar. Entendeu? Para colocar um duplo J. Porque o meu rim ainda estava funcionando. E aí o médico pegou. Não, porque tem um médico assim. Eu não dou conta de fazer. Porque tem que ser um médico mais avançado. Vou mandar você para a Barra. Um amigo meu. Aí foi me enrolando, me enrolando. E aí veio a pandemia. Não, vamos esperar a pandemia. Eu falei, mas eu estou morrendo, cara. Mas aí já era tarde. Aí demorou. E quando eu cheguei lá, quando ele viu. Ah, não. Vamos operar. Eu falei, mas quando que eu vou para a Barra? Não, eu mesmo vou operar. E quando ele operou. Eu achando que... Aí no outro dia, eu achando que eu estava de alta. Ele virou para mim e falou. Pedro, infelizmente não deu certo. Vamos. Seu rim não tem jeito, cara. Pô, está bom o seu rim, mas o canal até fechou. Eu te peço perdão. E, cara, vamos tirar esse rim. Eu peguei e falei, espera aí. Aí o mundo caiu sobre mim. Aí eu liguei para o Celso Portioli, expliquei tudo para ele. Ele disse, não, tu vai sair daí agora. Isso é sacanagem, esse médico. Ele falou, não, pô, qual o aeroporto mais próximo aí? Eu falei, pô, juiz de fora. Eu vou mandar um avião UTI para ir. Cara, o Celso começou a chorar, desesperado. O Celso é um amigo, um fã que eu tenho. O Celso gosta muito de você. Muito. Eu já senti muito isso. Rapaz, aquele cara ali é impressionante. Celso Portioli. Ele é um cara do coração maravilhoso. Eu nunca vi igual. Um cara humano. Rapaz, que isso, cara. Falar do Celso Portioli é impressionante. Que ser humano que é o Celso Portioli? Aí ele ligou para o sobrinho dele, que é Nefro. Ele ajeitou tudo. Conseguiu uma equipe para me atender em Belo Horizonte. A melhor equipe. Foi no Hospital Felício Rocha. Doutor Hilário Antônio. E aí eu fui para BH. Fui transferido. Aí lá eles fizeram tudo que você possa imaginar. Entendeu? Tecnologia avançada e tal. Tentaram desobstruir pelo canal ureta. E não conseguindo. Foram aqui por cima, né? Por vídeo, pelas costas, né? E também não conseguiram. E aí eu fiz a quinta cirurgia. E aí já era para tirar mesmo. Porque já tinha passado e não teve jeito. Então, e hoje eu estou vivo. Agradeço a Deus. Celso Portioli. Doutor Ricardo Portioli. O Ratinho também, que me deu muita força. O doutor Hilário Antônio. E também o Hospital Felício Rocha. E todos que oraram por mim. Graças a Deus eu estou aí. Mas eu estou passando por um novo problema. São fáceis da vida da gente. Graças a Deus o meu rim está funcionando muito bem. Mas eu estou com um problema muito sério na coluna. Entendeu? As meninas, Carol e Priscila, que moram aqui, já sabem, né? Eu tenho dificuldade para ficar um tempo em pé. De pé. Tem que ficar a maioria do tempo sentado. E aí, isso já tem mais de um ano que eu estou sofrendo. Então, é cirúrgico. Eu estou com muito medo de fazer a cirurgia. E estou fazendo várias sessões de fisioterapia. Alivia um pouco. Hoje mesmo eu fiz uma cirurgia que está... Uma fisioterapia que deu uma aliviada. Mas é muito sério. Então, é um preço que eu estou pagando. E o Valdomiro, não corou para você, não? Era a hora dele... Era a hora, é verdade. De ele se colocar no circuito, hein? O Valdomiro, uma vez, eu nunca mais senti dor no joelho. Eu tinha um problema, uma dor insuportável na época do show do Tom. Não sei se você lembra disso. Lembro. Era uma dor. Você tem o seu joelho e sai do lugar. O meu joelho sai do lugar. E doía, parecia cólica renal. E aí, eu bebi um copo com água, coloquei ali em frente à televisão, que estava passando o programa do apóstolo Valdomiro. Ele fez a oração. E aí, eu bebi... A partir daquele momento, nunca mais eu senti dor no joelho. O joelho continua bambu. Soltinho, né? O Rocinho lembra. Mas a dor sumiu. Eu não sinto mais dor naquele joelho. Agora, para a gente chegar na parte final aqui do nosso papo, já que você falou no apóstolo Valdemiro, para mim, a história mais hilária é a história do cagão que você deu no aeroporto. E o apóstolo Valdemiro ligou para você participar do programa dele. Você estava, literalmente, cagando no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Foi, rapaz. Eu saí do Rio de Janeiro, no interior, partindo oferta para fazer o programa do Domingo Legal. Eu vou ser breve, né? Porque é uma história longa. Entendeu? Porque a dor de barriga, ela é a coisa mais sacana do mundo. A dor de barriga, ela quer te constrangir. Ela foi feita especialmente, ela existe para constrangir o cidadão. Por exemplo, em casa, raramente a dor de barriga te pega. Ela não pega que te pega em casa. Você está em casa, você pode cagar à vontade, pode fazer barulho. Pega quando você está chegando, né? Pois é. Aí, você pega um trânsito da porra e fica... Não, mas ela te pega no trânsito. Quando está tudo parado, ela é para você passar seu fogo. Em casa, você chega em casa, ela até melhora. Porque você está em casa, você pode cagar à vontade. Nada de dor de barriga. E aí, eu saí, e lá, tudo deserto. Entendeu? Viajei duas horas. De carro, nada de dor de barriga. Árvore para tudo que é lado. Não passava carro nenhum, só o meu, de madrugada. Nada de dor de barriga. Se eu tivesse dado dor de barriga, eu parava ali e cagava. Homem é assim, né? A gente caga em qualquer lugar, não tem nada disso, não. Aí, cheguei no aeroporto. Banheiro para tudo que é lado, o aeroporto do Bucaleão. Sentei ali na poltrona. Nada de dor de barriga. Porque banheiro para tudo que é lado. Nada de dor de barriga. Foi justamente quando eu entrei dentro do avião, que eu sentei na poltrona. Ela deu ar na graça. A barriga. Eu falei, puta que pariu. Porra, cagar dentro do avião vai ser foda. Tanto lugar, porra. O nome desse porra. Avião, todo mundo sabe o que tu vai fazer. Se tu vai mijar, ninguém percebe. Porque é vapit-vupit. Vai cagar para você ver. Se demora dois minutos, dois minutos, os passageiros, já sentem a sua volta. Aquele rapaz que passou aqui. Ele está cagando. Primeiro, está cagando. Está cagando. Não demore em banheiro de avião, porque você vai levar a fama de cagão. Entendeu? Mulher já até passa, porque mulher gosta de retocar a maquiagem. Demora mesmo, né? Mas homem vai demorar dentro do banheiro de avião para quê? Né? E aí eu falei assim, porra, vou morrer aqui, mas cagada de avião não cago. O braço já estava arrepiado. Eu falei, puta merda. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, será que isso é dor de barriga? Não é gases, não? E a barriga inchando. Eu falei, acho que essa porra é... Eu acho que é gases. Eu vou soltar um peido aqui. Eu falei, não. Vamos ver. Vamos que esse peido saia acompanhado. Eu não sei se tu sabe. Tu sabe o que a merda disse para o peido, né? Vai na frente buzinando que eu vou atrás e acompanhando. Eu falei, ah, ah. Aí fui segurando, segurando. Aí era o moço que já estava acostumado comigo, né? Toda semana viajo para lá para São Paulo. Era o moço. Pedro! Pedro, você está diferente. Você está mais claro. Hoje eu estava igual ao Camaleão. Preto, um pouquinho vermelho. Um branco. Você está sentindo alguma coisa? Eu falei, não, não, não. Estou bem, moço. E ela me impressionando. Se precisar de alguma coisa... E eu tentando me controlar. Eu falei, não, não estou precisando não, querida. Vai lá. Pode ir. Fique à vontade. Tá bom, vou. Mas se precisar, não estou precisando, moça. Deixa eu me concentrar aqui, pô. Falando para mim, né? E aí, rapaz, o avião balançava, eu segurava. Chegou e certinha ali na entrada do caneco. Na saída. O caneco não pode ter entrada. É só saída. Ali na saída, rapaz, de vez em quando sai um caldinho, aquilo queima. Rapaz, parece que tu cagou caldo de pimenta. Aquilo já estava saltando naquela aguinha. O churume. Pega no anel, o churume. Pega no anel de furo. É uma queimação. Focine, tu sabe que é. Todo mundo que já teve dor de barriga sabe que é assim. Não pode dizer que não é. Queima. Mas queima. Queima. Parece que você está cagando na água fervendo. Rapaz. E eu segurei, segurei, segurei. Quando o avião pousou, marquei 55 minutos. E a febre já tinha passado de 40 graus. Você é hoje com essa porra de negócio de Covid. E eu ia me expulsar do avião. Porque ia ver que eu estava com febre. Mas passou de 40. Mole, mole, mole. E eu ali, a barriga. Parecia um carnaval aqui dentro. E eu estava com o chapéu que a aposta do Valdemiro tinha me dado de presente. Porque eu estava indo para o domingo legal para imitá-lo. Aí eu falei assim. Agora eu vou sair daqui disfarçado para o povo não me parar para pedir autógrafo. Tirar foto. Foto é mais rápido. Agora autógrafo. Puta que pariu. Tem que ter dedicação e tal. Aí demora mais ainda. Eu coloquei o chapéu até aqui, a sobrancelha. E saí disfarçado. E para levantar. Fui levantando com cuidado, com cuidado. E aí, rapaz, eu saí. E as crianças. Mãe, mãe. Aquele humorista lá. Eu não. Não sou eu não. Só eu não. E eu com o chapéu ia andando todo em torno. E aí eu falei assim. Onde está o banheiro? O banheiro sumiu. O banheiro sumiu. Passava ali. Foi no aeroporto de Campinas. Falei, gente. Eu já passei aqui tantas vezes. O banheiro era aqui, porra. Cadê o banheiro? Aí eu vi uma fila gigante. Eu falei, peraí. É ali. Porque, porra, dá dinheiro e ninguém está dando. Silvio Santos não é aqui. Ele não vai dar dinheiro em um aeroporto. O banheiro é ali. E entrei. Entrei na fila. Falei assim. Não vai demorar. Eu vou cortar a fila. Aí eu vi uma fila menor. Que era a fila dos cagões. Ali era a fila maior dos mijões. Aí, rapaz. Tinha quatro, cinco portas de banheiro. Quatro estavam ocupadas. O lugar para dar cagão é banheiro do aeroporto. A última estava aberta, mas tinha um camarada entrando. Um baixinho. Falei, esse cagão não vai ficar. Rapaz, eu tirei uma disparada. Dei um salto. Eu acho que eu bati o recorde de um do pulo. Eu tranquei o anel de couro. Travei. Não faça isso, não. Porque se for um pouquinho frouxo. Já era. Se foi mexido, então, esquece. Não pula. Se foi, ó. Você que já foi mexido. Não vai, não. Não vai que é furada. Vai cagar. Dei aquele salto. Cheguei na frente do camarada. Não deixei ele ver a minha cara, não. Falei, amigo. Perdi a voz. Falei, amigo. Vou salvar uma alma. Aí ele, qual é, compadre? E ele viu, rapaz, assim, que o lado do meu rosto estava branco, né? Minha mão, assim, uma cera. Aí ele se ligou na barriga. Vai lá, meu compadre. Pelo jeito, pode ser aquele malandrão do Rio, né? Vai lá, meu compadre. Pelo jeito, tu está mais apertado do que eu. Vai de boa. Dá para segurar mais um pouco, malandragem. Aí eu fui. Quando eu entrei e fechei a porta, veio aquela cólica final, porque a dor de barriga é tipo Wi-Fi. Quanto mais próximo você vai chegando do roteador, o sinal vai ficando mais forte. Mas bateu aquela crise forte, 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 desesperado. Eu falei, meu Deus do céu, tentando abrir a calça e não conseguia. Te juro por Deus. Eu não consegui abrir a calça, entendeu? Tentando abrir a braguilha ali e tal, nada, e merda vindo. Eu falei, pô, e agora eu vou cagar na rua? Falei, pô, eu escurei até agora, caralho. E eu, mas, tá um pouco do mundo, eu abri, rapaz. Consegui abrir a calça. Eu baixei assim, eu me lembrei do Silvio Santos. Vamos abrir a porta das calças. Ele abriu a porta do anel de couro. Do alto mesmo, aquilo foi lá na parede. E eu sentei e não parava, não parava, não parava. Porque quando você tá com dor de barriga, você perde o governo. A gente perde o comando, você não tem mais comando. É eu tentando amenizar o banheiro lotado e digo, o homem é foda, né? Mas a gente pega o rossinho no banheiro, vendo o meu cagando, aí que é o pior. Eu digo, ei, bagabu, vai cagar em cana, rapaz, vai cagar. Puta, me cagar. O rapaz, quando o chiro subiu, porra, tem banheiro em casa. Tem banheiro em casa, não, porra, puta que comeu o carro. Isso aí comeu o urubu, puta que pariu. Aí eu me lembrei daquela piada, o cara pegou e falou assim, ó. Um babaca, uma piada tão antiga, né? Ei, não desliga essa moto, não. Deixa eu dar uma voltinha. Falei, vai dar uma voltinha no meio do inferno, filha da puta. E aí continuei cagando, é praia, rapaz. Dei uma aliviada e meu telefone tocou. Porque o telefone tocou e o bom babaca atendi. Aí eu, alô, alô. A cara pode ser o cara mais bonito do mundo. Mas na hora da dor de barriga, o cara fica com cara de sapo. Você sabe o boi, entendeu? Você faz isso aqui, ó. Já sou feio. Cagando então, porra. Alô. Bom dia, amado. Amado, aqui o repórter Herbert de Souza, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Falei, ô, Herbert, tudo bom, Herbert? E a cara, dorme de merda pra baixo. Amado, o apóstolo quer dar uma palavrinha contigo. Falei, porra, ele não sabe o que eu vou imitar no programa do Senhor Asportioli, porra. Aí eu falei assim, pede pra ele me aguardar um pouco que eu tô no banheiro. Mas ele nem ouviu, porra. Ele já passou pro apóstolo. E eu cagando ali naquele sufoco, aí eu escutei a voz da voz. Tá na linha com a gente, o humorista Pedro Manso. Lá do Ratinho, do Domingo Legal. Ele me remenda, perfeitinho lá, velho. Ele me... Bom dia, Pedro. Bom dia, apóstolo, tudo bom? Isso tá no YouTube, avó. Isso não parece a minha cara, né? Bom dia, tudo... Você tá onde? Eu vou falar onde eu tô. Ah, tô indo lá pro Celso Portioli. Ah, ó. Seu telefone tá no Viva Voz, encostado no microfone da igreja. Tem 30 mil membros esperando você conversar, o apóstolo conversando com o apóstolo. Como seria? Imita aí pra gente. Porra, eu falei, caramba, rapaz. Eu falei, vou tentar disfarçar, né? Apóstolo, fui curado do meu joelho. Ah, já contou essa história. Me imita aí. Não tem jeito. O nosso Deus é um Deus poderoso. Deus de misericórdia. Toma e liberta pra mim. E aquele suspiro, aquela cólica forte. Eu tô sendo perseguido. Aí o povo, caraca, meu irmão, o povo que tá mijando. Puta que pariu. Quem tá cagando aqui, ó. É o negão da igreja mundial, pô. Passou aquele negão, pô. É uma aposta do mundo ali. Ele, ele que tá cagando aqui. Eu falei assim, opa. Com todo o carinho e respeito que eu dei uma aposta. Daqui eu não vou sair tão cedo. Essa fuma de cagão, quem vai levar vai ser ele. Mas aí não adiantou. Todo mundo fosse embora. Aí depois de 35 minutos, falei, vou esperar o povo ir embora pra ninguém saber que o cagão sou eu. Deixa essa fuma com a aposta. Quando eu saí devagarinho, uns 20 quilos a menos. Quando eu botei o pé pro lado de fora, no saguão do aeroporto. Aquela gandaia de gente, que lia de gente, rapaz, esperando o apóstolo. Aí deu a impressão que eles ensaiaram direitinho. Ah! Não é o apóstolo, não. Aquele homem tava mentindo pra gente. Rapaz, ele surgiu do nada, o fofoqueiro. Ei! Ei, Márcio! Não tava mentindo, não. Era o Pedro Manso que tava cagando lá dentro, imitando o apóstolo. Achei que fosse ele. Falei, rapaz, tu precisa dizer que fui eu que tava cagando. Não faço um sacrifício danado, tu faz isso, filha da puta. Isso foi verdade, pô. Sensacional, cara. Essa história, bicho, é hilária demais. O filho da régua conta essa porra no show. Desse jeito que ele contou aqui, cara. Não, eu não ia contar, não. Aí o Celso Portioli, quando eu cheguei, uma hora atrasado. Aí a Aninha, Pedro, quando eu botei o... Mas ela já tomou um susto comigo que eu fiquei, tava branco ainda, tá pálido. Pedro! O Celso vai estar uma arara, Pedro. Uma hora de atraso, Pedro. Vai dar merda? Eu falei, já deu, Aninha. Já deu merda. Eu acho que eu não vou conseguir nem gravar o que foi, Pedro. Tô passando mal, Aninha. Eu tô com infecção intestinal. Aninha, eu fiquei preso no banheiro do aeroporto. E o apóstolo, quando eu contei pra ela, rapaz, ela teve uma crise de riso. Não, vem cá, vem cá, conta pro Celso. Eu falei, não, não vou contar isso não, pô. Não, conta. Conta aí, Celso, aqui, ó. Porra, quando eu entrei no camarim do Celso, aí eu contei o que aconteceu. O Celso rolou no chão. Pedrão, tu vai contar isso não há. Eu falei, não, pô, não, Aninha, não, não vou, não. Vai, vai, vai. Porra, bicho. E eu falei, não, não, não começou o programa e ele não pediu pra contar, rapaz. Tu vai botar isso no chão, pô, isso é engraçado. Porra, bicho. É uma coisa que quase me matou e... Aí viralizou. Muito feliz que você tá aqui, mais uma vez, batendo um papo comigo, agora com o Fábio aqui junto. Obrigado, obrigado, Fábio. Feliz demais pela sua saúde, por você estar bem. Obrigado, tô bem. Apesar do problema ter na coluna aí, mas isso vai... Vai, vai resolver. O alemão, o alemão, o alemão do forró, o grande alemão do forró, quero mandar um abraço pra ele, que eu sou muito fã. Eu tava na casa dele e aí eu tava, tava aguentando de ficar de pé, né, bicho. Aí eu falei com ele, aí no outro dia, ele falou, não, vou arrumar um médico bom pra você aí. Aí tava o doutor Roberto, né? Doutor Roberto, amigo dele. Doutor Roberto, amigo dele. Ele falou, não, vou te colocar nas mãos de um cara que é top. Aí eu fui lá, ele... O cara é genial. Entendeu? É o doutor Henrique... Agora, depois desse vinho aí, rapaz. Poxa vida, o doutor... Quando a gente acha o nome dele aí? Doutor, peraí, peraí, eu tenho que lembrar aqui, senão, porra, é sacanagem. Doutor, é porque eu tô meio chapado. Sacanagem, chapado da porfinho não. Sacanagem, peraí. Então, a gente vai chegando aqui no final, o Pedro tá procurando o nome do... É o fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta, e um dos melhores do país. Um dos melhores do país, macho. Rapaz. Então, faça uma coisa legal, cara. Fala o nome do cara aí... E o telefone dele. Do médico que te atendeu. Mas aí fala como o Silvio Santos, é o maior comunicador da história. Olha, na verdade, na verdade, o doutor, o doutor é sensacional. Ele me curou, eu tô indo muito bem. Eu tô tão bem, que estou me sentindo ótimo. Não sabe nem procurar o número. Ah, não sei não, não vou achar não. Eu não vou achar. Eu não vou achar. Mas ele vai te perdoar, ele vai te perdoar. É verdade. Pedrão, a gente queria te agradecer, cara, mais uma vez, te desejar sucesso, saúde, paz. Você é um cara que sabe... Você sabe muito bem que você mora no meu coração, que você é meu irmão. Verdade. E é assim... E quando eu tenho um amigo e irmão, assim como você, é pra qualquer coisa, o que você precisar, meu irmão. Amigo é pra acudir outro, né? Exatamente. Pega esse boné pra mim, por favor. Agora eu vou lembrar o nome do médico, é sacanagem. Ah, tem no boné, cara. Tem no boné, poxa. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Doutor Henrique... E ele não vê? Não dá pra enxergar, não. Deixa eu ver. Henrique... Atadeu. É isso? Atadeu. Henrique Tadeu. Henrique Tadeu. Henrique Atadeu. Atadeu. Henrique Atadeu, é isso mesmo. Doutor Henrique Atadeu. Olha o boné dele aí. Bonito boné. Tá vendo? Que ele me deu de presente. Então, gente, esse foi... Obrigado, doutor. O Felizólogos foi uma alegria, Pedro. Assim, inspirador. Você é um cara que já entrou naquela cota de humoristas que consegue iluminar. Obrigado. Porque você traz, junto com a alegria, a espiritualidade. Você, Marcelo Marrom, são dois caras que têm essa... Marcelo Marrom é um figuraça, rapaz. Essa habilidade. Nem o outro irmão. É, gente boa demais. Boa demais. De falar e a gente perceber a espiritualidade na fala. Muito obrigado. Mais saúde ainda, mais alegria, que a gente possa se encontrar mais vezes e tomar mais... Vai ser sempre uma honra, pô. Maravilha, cara. Agora, o Rocinho só não me convida para ir para a casa dele, porque ela é chique demais e eu fico constrangido. O filho do réu que eu falo essa coisa. O pessoal pensa que eu sou rico mesmo. Não, mas é verdade mesmo, pô. Lá eu me sinto constrangido. É muito talher. É muito talher. Merece. Pedro Manso, gente. Muito obrigado. Valeu, valeu, Rocinho. Semana que vem tem mais Felizólogos para você. Muito obrigado pela audiência. Valeu demais. Valeu demais. Valeu. Seja feliz logo. Feliz Alônia.